E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Eu sou o Carneiro e vou mostrar pra vocês como pegar mais uma conquista aqui no Grow Up. Conquista Amigo de Buddy. Essa conquista, depois que você foi à lua, caso você tenha acompanhado os vídeos anteriores, você vai chegar na lua sem nenhum problema. Você vai para o teletransporte Oasis Exuberante. E aqui, você vai pegar o caracol, a pequena criatura, e vai segurar com o botão RT ou com LT. Você pega ele, você volta no teletransporte e seleciona a lua. Selecionando a lua, vai desbloquear a conquista de 30G. Uma conquista fácil, rápida e sem dor de cabeça. Uma conquista de 30G. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Fui.